Eu recebi muitos pedidos sobre algum livro de atividades, sobre algumas dinâmicas que ajudem a criança ou adolescente que tenha o transtorno da leitura escrita, que pode ser tanto o disléxico como pode ser também o desortográfico, que geralmente aparece muita desortografia em alunos com um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Você já se inscreveu? Ainda não? Então, aperte já o botão de inscreva-se e não esqueça de apertar o sininho para receber todas as notificações das novidades que possam aparecer. Tem lives, aulas toda terça-feira e mais muitas novidades que só quem está inscrito vai receber. Essas dicas que eu vou dar também, principalmente o primeiro livro, serve para crianças no início da alfabetização, com ou sem dificuldade, mas que ajuda muito no processo de alfabetização e letramento. E o primeiro livro que eu vou falar é atividades corretivas de leitura escrita. Eu vou contar um pouco de como eu costumo fazer no consultório. Quando tem uma criança que tem essa dificuldade, eu compro um livro só para ela e aí eu começo a mesclar. Porque principalmente o disléxico tem inúmeras trocas, tanto na parte visual como na parte sonora. E para acelerar o processo, porque enquanto a criança não consegue ser alfabetizada, não consegue ler corretamente, ela não deslancha em nenhuma matéria. Então, o que eu combino com a casa ou com a escola, já tiveram muitas escolas que eu combinei da criança fazer no horário do reforço. Ao invés dela ficar lá fazendo o mesmo tipo de atividade que já não está dando certo em sala de aula, ela faz uma reorganização das trocas de letras e assim ela vai conseguir ser alfabetizada mais rapidamente. Então, o que eu vou falar para vocês? Para a gente não usar esse livro na sessão, porque termina ficando muito chato para a criança, porque é apostilado, não é que é chato os exercícios, mas acontece que é repetição daquilo da sala de aula. A sala de aula já tem apostila, já tem aqueles exercícios de sistematização e que às vezes a gente pode trabalhar a parte de orientação espacial, de lateralidade e organização espacial e deixar essa parte mais sistemática para fazer em casa ou na escola. Então, essa atividade é um guia prático para disléxicos e pré-escolares. O que que trabalha esse livro? Eu vou falar aqui alguns dos temas que são trabalhados. relevantes, importantíssimos para o processo de alfabetização e letramento. Então, consciência fonológica, correspondência letra com som, atividades fonêmicas, silábicas, rima, aliteração, eles têm muita dificuldade com rima e perceber assim o final da palavra e com aliteração, que seria perceber o início da palavra, recombinação silábica, atividades de sílaba inicial, medial e final, então perceber a letra, determinada letra ou determinado som no começo, no meio e no fim da palavra, identificação de sons e sílabas e atividades de grafema fonêmico. Então, eu vou mostrar aqui alguns exercícios que são, por exemplo, de aliteração. Então, a criança aqui vai ligar os desenhos que comecem com o mesmo som. O que eu faço sempre? Ele vai ter essa lição para casa, eu vou marcar esse exercício para ele fazer em casa ou na escola, então eu já faço alguma brincadeira, alguma dinâmica que trabalhe esse exercício. O que eu costumo usar muito é bola. Às vezes, eu jogo a bola para eles, eu falo uma palavra, abaco, ele tem que perceber o início da palavra e devolver a bola falando uma outra palavra que comece com o mesmo som. Ou com a letra, por exemplo, se eu estou trabalhando as vogais, eu vou falar avião, ele vai me devolver abacaxi, aí eu vou jogar anel, e aí vai indo, porque ele vai começar a prestar uma atenção maior no início da palavra para poder fazer a palavra correspondente. E aí depois eu posso mandar essa lição que é tranquilo para eles fazerem. Então, tem muitos de aliteração e tem bastante de rima também, e eu faço a mesma coisa. Às vezes eu chuto a bola, às vezes eles vão bater a bola enquanto falam, então eu pingo a bola uma vez no chão e falo, João, aí ele pega a bola e ele tem que responder com uma rima, balão, e aí vai, feijão, e sabe? Tudo que ele se sinta desafiado e que ele sinta que é uma brincadeira, a criança não percebe que está sendo trabalhada. O bom desse livro, desse manual, como está tudo formatado, fica mais fácil para o psicopedagogo, principalmente para quem está iniciando, já saber a ordem que tem que ser trabalhada com os disléxicos para poderem ter essa reorganização das letras e da alfabetização. E aqui tem muita brincadeira, olha, tente de verde o animal que termina com uga, então ele vai ter que procurar a tartaruga e colocar, como pode ser numa brincadeira também, né? Ou às vezes eu escrevo as palavras numa lousa, ele tem que apagar. Gente, o legal é diversificar o material, porque quando a gente diversifica, não fica uma coisa amassante. Olha, aqui está o som das vogais, também pode fazer na brincadeira. Às vezes eu faço assim no consultório, olha, vou colocar um pulhete, em um minuto vocês têm que pegar cinco objetos aqui na sala que comecem com A. Então a gente está trabalhando essa consciência sonora, mas não está sendo aquela coisa amassante que lembra só a escola, né? Então aqui tem todos, ela faz um trabalho todo com som das vogais e o importantíssimo para o disléxico e para o disortográfico é trabalhar a orientação, a discriminação das letras. Olha aqui um exercício. A criança tem que circular todas as letras A. Para o disléxico, esse A de imprensa, cadê? Esse segundo aqui, o A de imprensa e o E de imprensa, eles recebem quase iguais. Então às vezes um leigo escutando a criança ler não percebe, mas uma psicopedagoga, uma pessoa mais atenta, já percebe que eles estão confundindo. É que quando a palavra não faz sentido, ele faz a troca, mas aí o ritmo da leitura fica bem lento. Então é bom ele perceber, não só o trabalho separadamente, mas quando a gente mistura. Ele tem que encontrar a letra A de imprensa no meio das letras que ele pode se confundir, tá bom? Quando eu vou trabalhar essa parte do posicionamento da letra, eu costumo usar muito a caixa de areia. Aqui eu trouxe uma pequenininha, lá no consultório tem uma grande. A criança que tem muita dificuldade, eu costumo fazer uma caixinha de madeira, eles pintam do jeito que querem, eles enfeitam a caixa, porque aí ele já tem um outro envolvimento com material, né, quando é produzido por eles. E aí eu dou um saquinho de areia pra ele treinar em casa. Quando ele tiver em dúvida do movimento, a mãe faz com ele. Então, olha, a gente vai trabalhar a letra A, já faz aqui o movimento. E manda ele passar várias vezes o dedinho na direção correta do A. Sempre no início, gente, como eles já confundem o A com o E, não preençam? Então vamos lá, pôr aqui o E. Eu não vou trabalhar os dois juntos. Na discriminação visual tudo bem, mas nessa parte do movimento da letra, eu vou fazer uma letra de cada vez, tá? Então, trabalhou e depois eles vão fazer. Aqui já tem identificação das vogais num texto. Às vezes eu faço quando eu tô trabalhando com eles, eles trabalharam bastante o movimento da letra, depois eu passo pra essa parte de identificar num texto. Eu dou um livrinho qualquer e eu falo, ó, vou virar ampulheta. Gente, essa história de... Eu sempre tenho uma ampulheta na minha mesa, porque muda a cara deles. Se você fala, você vai circular 10 as, eles fazem aquela cara, ai, que chato. Mas se você fala, eu vou pôr a ampulheta, você vai ter esse tempo pra circular 10 as. Vamos ver se você consegue. É outro ânimo, sabe? Porque a criança tem que se sentir desafiada. Bom, aqui já começam as sílabas iniciais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí começa a trabalhar também com as parlendas. Aqui já começa o treino motor mesmo. Aqui eu evito, eu mando pra casa mesmo e eu faço com ele só o trabalho motor. Então, eu escrevi aqui a letra B. Aí eu vou falar o seguinte. Eu vou pedir primeiro pra ele passar o dedinho, fazendo o movimento correto. e depois eu peço pra ele escolher 10 cores diferentes. Eu vou virar aqui pra vocês. Ó, vou fazer das aqui. Lógico que a criança não vai fazer com ela de ponta cabeça. Ó, aí ele vem. Eu falo, ó, vamos fingir que é uma pista de corrida. É com a mãozinha bem leve mesmo. Vocês vão fazer esse contorno. Então, aqui é só pra eles pegarem o movimento. Porque eles recebem a imagem invertida. Só que eles vão saber que toda vez que eles virem essa imagem, não é o B. É o D. Quer dizer, esse daqui tá de cursiva, né? Eles confundem mais quando é a de empresa. E aí eles fazem com 10. Eu sempre faço aquela brincadeira que é uma pista de corrida, que ele é o carrinho. Às vezes eu faço grande o desenho no chão e eles passam com o carrinho. Também é bem bacana. Eles fazem o carrinho. Ah, agora o carrinho tem que dar ré. Ah, agora o carrinho vai subir. Agora ele vai descer. Então, tudo que seja essa parte motora, que ele sinta que seja essa parte bem sinestésica mesmo, que ele consiga fazer com o corpo, também funciona muito bem. Aí vão trabalhando bastante exercícios com a família da letra. Aí vão tendo vários. Aqui vai começar toda essa parte de famílias silábicas, uma por uma. Depois vai ter a estimulação, a identificação dos fonemas iniciais. Aqui já começam os fonemas misturados, mas que a gente também pode fazer brincadeira, dinâmica. A primeira letra do nome da sua professora, a última letra do seu nome, ao invés de ser aqui, às vezes eu faço na caixa de areia, eu faço na minha lousa de canetinha que eu tenho lá. Eu modifico para ele fazer. Aqui, olha, já também já está a parte de discriminação, dele perceber a lei. Aqui é para eles passarem a cola e colarem a areia. Esse exercício eles gostam bastante, mas às vezes eu faço na folha sulfite também. Tá? Aí tem a estimulação tátil, que a gente está fazendo. Aqui a discriminação das letrinhas. Olha quanto bem. Olha quanto bem. Então, eles têm que perceber e contornar todas. Se você só fizer assim, chato. Bota corrida. Às vezes eu xeroca, eu faço numa, e ele faz no livro. Aí, vamos ver quem consegue primeiro. Aí faz uma corrida de quem acha todas as letras primeiro. Bom, esse aqui é o reconhecimento das sílabas, reconhecimento de rimas, vai aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Mas é isso. Tem também as apostilas da Associação Brasileira de Dislexia, que é mais para aquele início de alfabetização mesmo, não tem tanta atividade, assim, para o processo de letramento, mas é mais a parte visual e de identificação de fonemas, mas também é uma apostila que é usada. Tá? É que essa daqui já vai para o processo de alfabetização e letramento. Mas também é muito boa e tem um material bem bacana de exploração tátil, já vem o livrinho com marcado o movimento das letras, também é bem legal. O próximo livro é da mesma autora também, aliás, os três que eu escolhi hoje são da mesma autora. E esse é o Atividades Corretivas de Leitura e Escrita, Grafia e Ortografia. Esse aqui já é para criança que está alfabetizada. Aqui no azul, ela está num processo de alfabetização e letramento, né? Ela está com aquela dificuldade, as trocas de letras. Aqui já é mais para aquela parte de interpretativa, então a criança já tem que estar alfabetizando. E aí, o que que faz? No começo tem uma sondagem de escrita, né? Para ver em que hipótese que a criança está. Mas olha, tem treino de coordenação motora fina. Eu gosto no consultório, toda essa parte de coordenação motora fina, sem ser a parte de letras, eu prefiro trabalhar com jogos, com atividades, usando sucata. É bem bacana, eles entram, assim, bastante nas atividades. Aqui tem o treino mesmo, o motor, então isso é muito importante. Eu vejo para a criança pegar um ritmo de escrita, você saber o movimento correto, é muito importante. Aí tem a orientação dos números também, o treino gráfico, das letras, das palavras. Aí vai entrando um monte de coisa, de treinar os meses do ano, é que é treino de escrita bastante mesmo. Aí tem algumas atividades que já dá para a gente fazer alguns joguinhos, então eles colocam as frases separadas, aí a gente tem que classificar e dá para eles montarem, mas tudo isso eu faço em forma de brincadeira mesmo. Tem muito como se fosse a cruzadinha, porque nessa fase, a criança quando ela está com uma hipótese ortográfica, ela não, ou vai ter que ter alguma coisa para desequilibrar essa hipótese, ou ela vai continuar acreditando que escreve daquela maneira. Por exemplo, a criança que acha que escrever caixa é com CH, se ela vai escrever a palavra e fica faltando, porque a caixa é com X, ela vai desequilibrar, porque ela vai ver que falta um quadradinho. Então, esses são importantíssimos nessa fase aí para trabalhar a ortografia. E tem também muita atividade para o controle inibitório, isso é importantíssimo para o TDAH, porque ele tem a impulsividade muito forte, então ela coloca uns textos que é para a criança ler toda vez que tiver, fazer uma pausa nos pontos. Então, ela vai colocando as palavras todas com pontos e a criança vai ter que ler do jeito que está colocando. Transposição silábica, isso é muito legal, ele vai ter que trocar a última sílaba pela primeira e aí formar uma nova palavra, porque às vezes o disléxico lê de trás para frente, é uma loucura, né? Então, eu vejo assim, no teste das pseudopalavras, está escrito LOS, a maioria lê SOL, está escrito LAS, lê SAL, lê de trás para frente. E aqui é uma atividade que ele tem que ter um controle, porque ele tem que fazer o que ele costuma fazer, só que vai formar uma nova palavra mesmo. Então, por exemplo, PAPO, ele vai trocar a sílaba de lugar, vai formar TOPA. PAPO, POPA, VELA, VIRALÁP, então é bom que a gente faz uma brincadeira com isso. Leitura de frases com brincadeiras, escrita, fluência e memória episódica, então lembrar o nome de coisas que, de instrumentos musicais, de tipo de esporte, sempre que eu faço atividade assim, eu brinco que é bingo. olha, STOP, aliás, quem terminar primeiro fala STOP e o outro continua, né? Olha, tem jogos aqui no meio, mas eu reproduzo sempre esses jogos em tabuleiro. Discriminação de sons, por exemplo, sons abertos com sons anasalados, ONSA, a maioria omite o som nasal, vai escrever ONSA, e escreve OSSA. Então, ele tem que ler as duas palavras, isso é muito bom, porque ele percebe na leitura que está faltando alguma coisa, ele lê OSSA e ONSA, então ele percebe qual é o que está certo, e aí ele fica mais atento com esse tipo de erro, né? Como o R com dois R's, então coloca uma palavra com R, careta, ele tem que dobrar o R e formar uma nova palavra, então quando ele vai lendo ele presta muito mais atenção nessa dobrada. Aí eu trabalho os dígrafos, tem muitos de dígrafos, porque o NH e LH eles também confundem demais o disléxico, ele vai escrever OVENha, ele escreve OVENha, então é uma coisa assim, que o NH e o LH é bastante. O N e o N eles trocam demais, o CH e o J Esse aqui, gente, eu tenho um jogo que eu lancei que chama de Olho na Ortografia que também trabalha esses pares de letras. Eu trabalho o CH com X o G e o J os sons do R e os sons do S dois S C cedilha e Z né? Tudo que tiver som de S com som de Z também. E nesse jogo é que nem um lince que eles vão procurar e o tabuleiro estão escritas 50 palavras com essas trocas e eu uso também a charada porque aí já entra leitura e interpretação. Então eu vou colocar aqui depois a capa dos jogos pra vocês verem mas que também trabalhem. Então ao invés de só ficar trabalhando complete com X ou CH vai terminar indo no chute. Ele vai lá põe X Ah, esse tem cara de X Ah, esse tem cara de CH Isso não garante que esteja certo porque se tiver escrito com X ou com CH vai estar escrito a mesma coisa. Então o que garante é escrever muito e sistematicamente. Por isso que eu criei esses jogos pra ajudar também a trabalhar a autografia de uma maneira mais divertida. Aí tem as trocas das surdas e sonoras né? Use V ou F use P ou B o T e D e o G com C também né? Que eles trocam bastante o G com som de C quando é o Gá, 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 Gú, Cá, Gó, Cú eles confundem bastante. E o X com J o som do X com o som do J eles também trocam. Eu tenho uma coleção que eu fiz pra editora Minden que é uma coleção com cinco livrinhos elas chamam a coleção Na Ponta da Língua e tem o livro do FV é o FIFA Vaquinha Fantástica o do P e B Abelha Belinha do C e G é o Recanto Colorido do XJ é o Sonho de Xing e o D e o T o Crocodilo Tenebroso então esses livros assim 99% das palavras do livro tem ou uma letra ou outra então fica meio trava-língua então já é divertido trabalhar com eles esses pares de letras as surdas e sonoras que a criança que tem o transtorno de leitura escrita troca demais e além de ficar o trava-língua depois tem um monte de sugestões de atividades que eu pus no site também com dinâmicas pra trabalhar essas trocas de leito então por exemplo no FV fica assim FIFA é uma vaquinha feliz que vivia na fazenda do vovô Flávio um valente vaqueiro quer dizer olha quantos FV e o quanto a criança tem que prestar atenção pra não ler a palavra errada porque fica um trava-língua realmente vou colocar aqui também a coleção pra vocês verem depois eu coloco o nome nos comentários aí tem o som do Geguiz e Gegi que também aparece nessa coleção cruzadinhas tem umas que também a gente tem ler a palavra ler a frase com alguma palavra errada ele tem que corrigir o que está escrito então é bem bacana mas desde que seja usada de uma maneira mais divertida com a criança tá bom eu uso muito mesmo como modelo pra gente perceber assim agora está na hora de trabalhar a literação agora rima agora a gente entra o grau de dificuldade é bom pra gente dar uma linha no tratamento e o último que eu vou mostrar hoje é o atividades neuropsicopedagógicas de intervenção e reabilitação aqui já estão sendo treinadas as habilidades cognitivas não que nos outros não estão sendo treinadas a gente trabalha memória atenção em toda atividade mas aqui já tem as atividades específicas pra isso mas eu peguei pra gente também focar nessa parte de quando a criança tem um transtorno de leitura escrita ela tem uma dificuldade na leitura escrita né é como um todo porque ela tem dificuldade na lateralidade às vezes ela é um TDAH ela tem a impulsividade a falta de atenção concentrada naquilo que não interessa porque aquilo que interessa eles tem bastante então olha só o que trabalha nesse livro atenção memória auditiva e visual a imediata e a tardia tem planejamento estratégia controle inibitório discriminação auditiva lateralidade rastreamento discriminação visual classificação sequenciação orientação temporal orientação espacial cálculo coordenação motora fina e coordenação visomotora esse aqui é bem legal que a gente pode ver pra criança o grau né o que que cada uma tem não é porque tem uma dificuldade que ele tem todos esses não trabalhados por isso que é bom fazer o diagnóstico psicopedagógico pra ver onde tá pegando e depois a gente vai direto na dificuldade olha aqui tem no treino de discriminação auditiva tem um exercício muito bacana que a criança tem que ler a palavra das duas maneiras por exemplo ela vai ler festa e vesta e aí ele vai perceber a maneira certa porque as sudas e sonoras elas tem o mesmo movimento labial por exemplo eu já trabalhei com surdo no criança com né com deficiência auditiva e quando você fala a criança que lê pela pela leitura labial eles não percebem a diferença porque o movimento é igualzinho o é pelo quando a gente tá fazendo o movimento que a gente percebe um arzinho diferente aí um desce o outro vai mais retinho mas fora isso ele vai ter que escrever muitas vezes e a identificação vai ter que ser mais pelo visual mesmo então dedo e devo e assim ele vai percebendo o que tem de errado então tem treino de identificação dos sons por som de rima som final tá vendo naquele outro também já trabalhar assim mas toda vez que eu tô trabalhando rima eu tô trabalhando discriminação auditiva mas aqui já são exercícios mais pensados dessa maneira então aqui tem um que a gente forma os cartões ó com um an 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 e aí a criança você vai falando a palavra ela vai levantar o cartão do som que você usou quando colocou aqui é de completar é treino de atenção auditiva e memória imediata eu vou falar uma frase e ele vai completar com aquilo que ele achar coerente por exemplo o menino tomou café a cortina rasgou abriu então ele vai completar com alguma palavra que faça alguma coerência tá essa parte de treino de atenção auditiva orientação temporal e controle inibitório olha que bacana a gente vai mostrando e ele tem que bater palmas no mesmo ritmo eu faço muito isso eu já fazia com bolinhas eu coloco bolinhas e aí eu mostro as bolinhas e eles tem que bater no mesmo ritmo que eu tô apresentando então por exemplo aqui tem três palmas antes eu tinha três bolinhas então ele vai lá se tiver um intervalo como esse segundo ou uma palma intervalo duas palmas então ele vai ter que fazer aquela criança vai trabalhar esse controle vai trabalhar a orientação e vai trabalhar esse importantíssimo para ritmo só que ao invés de fazer aquele eu faço pulando eu tenho uma aquelas aqueles pula-pula aquelas bolas que eles pulam então eles tem que fazer o ritmo pulando naquela bola batendo palma batendo a bola então gente o que eu quero tirar de vocês é isso criem atividades diferentes com a mesma que tenha o mesmo foco o mesmo objetivo mas a criança vai achando divertido por exemplo eu falo uma frase fui ao parque no domingo então ele tem que bater palma para cada sílaba fui ao parque no domingo ele vai percebendo também essa parte de silabação aqui também soletração entra bastante tá vendo a gente não precisa de um assim a gente pode brincar de soletração ele me soleta uma palavra soleta uma pra ele escreve na lousa escreve com giz escreve com canetinha escreve no ipad eles amam escrever no meu ipad às vezes eu falo ah a gente vai fazer vai ter que escrever eles fazem aquela cara de ai que chato já escrevi a manhã inteira e eles ainda falam escrevi o dia inteiro na escola aí falam ah pode ser no meu ipad tudo bem muda a cara ah não no ipad eu quero no computador eu quero então não importa onde eles vão escrever o que importa é que eles escrevam tem treino de memória visual também eu mostro por exemplo um quadro pra eles tá vendo eu posso mostrar uma figura de um livro e depois vocês vão prestar atenção durante um minuto e depois eu vou fazer perguntas quantas crianças tinham tava sol ou tava tava noite ou tava dia tinha algum animal quantas pessoas tinham então a gente vai fazendo perguntas que eles vão prestar atenção não precisa ser desse livro mas pode ser de qualquer livro então tem de memória imediata memória mais antiga tem de treinos de memória e atenção tem bastante tem alguns da história você conta a história e depois você faz perguntas sobre a história tem muitos de orientação espacial então assim é uma infinidade aqui me lembra um pouco o programa também do PEI o programa de reenriquecimento instrumental que é aquele programa de modificabilidade cognitiva e instrumental né que também tem esses instrumentos só que cada apostila é um instrumento um é de organização espacial de orientação espacial de conservação de classificação e também é é muita atividade e trabalha toda essa parte neuropsicopedagógica tá treino de atenção com números é legal que já entra os conceitos matemáticos pares ímpares treino de atenção cálculo mas tudo envolvendo assim todas as atividades têm uma habilidade cognitiva específica para ser trabalhado aí tem coordenação visumotora tem bastante aqui ó a palavra aparece toda misturada e a palavra escrita corretamente e ele tem que ligar com a a palavra na ordem correta leitura interpretação bem bacana olha gente essas três dicas assim eu acho que são livros que a gente tem que ter como material de pesquisa e vai mesclando aí que vocês vão ter um excelente material para trabalhar com essas crianças com distúrbio de leitura escrita espero que tenham gostado deixem seu like compartilhem com alguma pessoa que vai se beneficiar com essa aula e espero vocês na próxima aula beijo grande tchau 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 tchau